Cochera, 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 cochera Cava a buceta na minha caceta Ela trava a buceta na ponta da pica Traba 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 a buceta na ponta da pica Toma, 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 toma Toma, 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 caldo A turma na blusa Levanta a mão Quem gosta de buceta Você dá um bucetão O seu bar O seu bar Me perereque Me perereque O seu bar